Olá, bem-vindo a São Paulo. Meu nome é Tony Sando, eu sou o presidente executivo da Fundação 25 de Janeiro, mais conhecido com as marcas São Paulo Convention e Vistor Biro e a marca Visite São Paulo. O nosso trabalho é promover o destino e desenvolver programas de capacitação para melhor recebê-lo. Por isso, nós desejamos que a sua visita em nossa cidade seja tudo de bom. São Paulo é bela, rica, intelectual, democrática, viva, esportista, cultural, sentimental, romântica, séria, extrovertida e profissional. Mas, afinal, o que define São Paulo? Não há absolutamente nenhum adjetivo que consiga decifrar com exatidão o que representa uma das mega-cidades do mundo. Desenhada por multinacionalidades, culturas, crenças, formações ideais, a grande metrópole é verdadeiramente cosmopolita por vocação e adoção. É italiana, alemã, judaica, portuguesa, japonesa, chinesa, francesa, espanhola, alemã, latina, brasileira e paulistana. Estas e outras tantas faces se vêm presentes na arquitetura de seus prédios, nas ruas, no paladar refinado da sua gastronomia e de gente que não para, dia a dia, escrevendo a história da cidade. Podemos descrever a grandeza de São Paulo de muitas maneiras. Podemos começar dizendo que ela abriga o maior complexo hoteleiro da América Latina, o mais completo centro hospitalar do país e concentra em seu território o maior polo cultural brasileiro. É uma das capitais internacionais da gastronomia. É o destino fixo de grandes eventos, feiras e exposições e internacionalmente reconhecidas. E sede de centros acadêmicos e de pesquisa. A cada ano, cerca de 15 milhões de visitantes vêm à cidade para alavancar os negócios ou estreitar contatos profissionais, fazer compra, cuidar da saúde ou aproveitar do calendário cultural. Estar em São Paulo é vivenciar uma metrópole 24 horas por dia, com um estilo de vida que conjuga trabalho e lazer. Por isso, bem-vindo e aproveite a cidade que é tudo de bom. Acesse o site visitesaopaulo.com. Lá você encontra dicas e descontos e promoções para os nossos visitantes. Participe também das redes sociais do São Paulo é Tudo de Bom. Agora fique com os principais eventos que estarão acontecendo esta semana em São Paulo. Uma boa semana e bons negócios! Legenda Adriana Zanotto